Agora um flagrante de acidente impressionante. O motociclista bateu contra uma ferragem que era transportada por um carroceiro. Vamos ver a imagem aí. Tá vendo? O motociclista caiu no chão e com um impacto acabou derrubando a carroça com um cavalo. Ele bateu na ferragem, é isso? Esse acidente foi em um cruzamento no centro de Brasília de Minas, norte para o estado. Apesar da cena, tanto o motociclista quanto o carroceiro sofreram ferimentos leves.